Hoje temos duas estreias hein galera, essa nova NG Abril, no corte negativo, e essa camisa do Cacilhos, da temporada 10-11 top. Vamos lá, vamos pra cima. Tocou a camisa do Cacilhos, tem que jogar igual ele, vamos lá, vamos pra cima. Tocou a camisa do Cacilhos, tem que jogar igual ele, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tocou a camisa do Cacilhos, tem que jogar igual ele, vamos lá, vamos lá. Também todos os cortes que eu experimentei, foi o que eu mais gostei. Boa! Atenção! Sua! Que beleza Matheus! Atenção! Sua! Tem da bola Matheus! Dois lances bons aqui ó, encaixo no alto e a defesa no canto, fui bem. Tava duas semanas sem jogar uma pelada, nesse intervalo de duas semanas eu joguei, hoje é terça né, joguei um joguei no campeonato, domingo, entrei no segundo tempo. Mas tô com um ritmo bom de jogo, tô estranho não, até porque eu treinei durante esse tempo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, sua, sua, sua. Valeu, né, valeu, valeu. Tô, 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 tô. Vamos lá, vamos lá. Já tem 50 minutos de jogo, a bola nem chegou muito, meu time tá jogando muito bem na defesa. Os gols que eu tomei, quase indefensáveis né, o primeiro batendo a minha mão, mas foi muito forte. E o segundo foi colocadinho, golaço. Vamos lá, tão peladão, 2x2. Essa bola ia lá hein, eu virei o pescoço do outro lado pra ver. Na nada, essa virada atrapalha muito pra você chegar no outro lado. Mas era o jeito, o cara tampou a minha frente na hora. 3x2, vamos. Uma hora já e 3x2, pra vocês verem o nível. Costuma, tempo de jogo assim, sai muito gol. Os caras tão jogando a moral hoje. E aí, moleque! Caralho! Porra, moleque, essa ficou bem pra caralho. Sai lá, sai lá, sai lá, moleque. Sai lá, sai, sai. Atenção, porra, toma. E aí, moleque! Caralho! Porra, moleque, ela ficou bem pra caralho. Vem, vem, João. Boa, João. Vem, João. Calma, calma. Vem, João. Boa, João. Vem, João. Boa, João. Vem, João. O cara deu um boné ali, virando no meio de dois, com o Scredo. E teve mais duas boas defesas aqui, hein. Vamos lá. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí. Deixa uma nota pra mim no final. E deixa o seu like aí. Vamos lá. Tá acabando, vamos lá. Me siga no Instagram também. Vou tá deixando aí, Matheus Ferraro GK. Gol nosso, 4x2. Vamos. Vamos ver. Tá no finalzinho da bateria, mas... Uma hora e dez aqui na câmera. É... Vamos ver. Daqui a pouco acaba também. Acho que vai dar pra filmar tudo. A outra também tá ligada. Em dia, quando tá claro, não grava tudo, não. Porque ela esquenta mais. Ai, mais um gol perdido, nossa. Valeu, Matheus. Valeu, Matheus. Valeu, Matheus. É, João, é, João. É isso aí, Matheus. Matheus. É, só deu tempo da outra câmera pegar essa defesa. Quando fui ver se ela tava gravando, acabou a bateria certinha. Vamos lá. Tá no finalzinho também. Vamos lá. Mais de meia hora até agora sem tomar gol, hein. Aí sim. Se acabar eu não falar nada, é porque a bateria não deu, beleza? Até agora. Tô jogando muito bem, mas meu time também tá fechando muito na defesa. Se vocês acham que foi muito chute no gol, era pra ter vindo muito mais, é porque a maioria foi bloqueada. Bora, bora. O que eu falei, assim, é mais um chute aí bloqueado. Vai, João. Vai, João. Aí sim, bateu. Isso, mulher, aqui. Que beleza, Matheus. Tá sempre, cara. Isso aí. Essa foi top, pegando contra a pé, eu ia posicionar pra defender. Deu pra voltar com a mão. Segunda vez que ele tenta me pegar na corrida. Na primeira ele fez o gol. Foi o primeiro chute. E essa aqui eu defendi. Foi o golzinho, 4x3. Vamos ver. Daqui a pouco paro de gravar também. Uma hora e 24 minutos na câmera. Tá gravando até que muito já. Defesa boa aqui com o pé, hein?